Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e antes de começar esse vídeo eu quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal porque eu sempre recebo muitos e muitos comentários nos vídeos e nem sempre, como eu posto vídeo todos os dias, dá tempo de responder todo mundo então o YouTube tem o próprio filtro dele que ele já coloca as mensagens de quem é inscrito primeiro e eu geralmente dou preferência pra esses comentários então eu sempre respondo quem é inscrito, eu sempre deixo um coraçãozinho no seu comentário eu respondo as outras pessoas também, só que não dá tanto tempo assim porque eu realmente dou preferência pra quem é inscrito no canal então pra você não perder os próximos vídeos e pra eu poder ver o seu comentário com mais facilidade se inscreve aqui no canal pra gente ter um contato assim mais próximo então o que gente, agora vamos ao vídeo a mensagem do vídeo de hoje na verdade é assim não dependa dos outros para realizar o que você tem vontade, pra realizar os seus sonhos como vocês sabem, eu sempre leio os comentários, eu tô sempre interagindo com vocês, respondendo eu leio todo mundo, por mais que não dê tempo de responder, eu geralmente consigo ler bastante comentários e uma coisa que sempre é recorrente nos comentários dos meus vídeos é Isabela, eu não conheço ninguém nos Estados Unidos, por isso eu não tenho coragem de ir ou então, como que eu faço pra ir pros Estados Unidos se eu não tenho nenhum contato e todo mundo fala que contato é muito importante contato é importante, gente? Sim, contato é muito, muito, muito importante eu diria que é uma das coisas mais importantes e isso sempre foi uma dificuldade muito grande pra mim porque eu não sou uma pessoa de ter assim, tipo, muitos amigos de fazer amizade fácil, geralmente a amizade pra mim, assim, é construída, sabe? e isso foi uma coisa, na minha vida inteira, assim, muito difícil de eu entender porque eu achava que só pelo seu mérito, só pelas coisas que você sabe fazer e que você tá disposto a fazer, você devia conseguir as coisas mas na maioria dos casos não é assim que funciona na maioria dos casos você precisa ter alguém pra te indicar porque o mundo é assim, gente, não adianta você querer lutar eu tentei por muitos anos e depois de vir pra cá realmente eu entendi que, sabe, é contato, cara tem como você fazer por fora, eu fiz assim, mas é muito mais sofrido então no vídeo de hoje eu vou dar uma explicaçãozinha pra vocês de como que eu fiz porque não sei se vocês sabem, mas eu vim aqui pros Estados Unidos sem conhecer ninguém, gente sério, a gente não teve nenhum apoio de alguém que tava aqui, que ensinou a gente a fazer as coisas que pegou na nossa mão e sabe, ensinou as coisas mesmo a gente foi aprendendo assim, gente, a gente ainda tá aprendendo, né? mas tudo dando a cara tapa e tentando e é isso aí, seja o que for, sabe? e aí, com isso, eu espero que vocês tirem, assim, uma reflexão sobre o assunto que vocês percebam que é possível, sim, fazer as coisas sozinho fazer as coisas por conta própria mas também que o que todo mundo fala que é os contatos eles são muito, muito, muito importantes então vamos lá, vou começar contando pra vocês a nossa história a gente veio fazer intercâmbio na Disney aqui duas vezes e por mais que a gente estivesse aqui em Orlando a gente não tinha muito contato com a cidade em si a gente vivia meio que na bolha da Disney, sabe? a gente morava no condomínio da Disney pegava os ônibus da Disney pra ir pro trabalho trabalhava na Disney, recebia da Disney até pra ir fazer compra no Walmart a gente pegava o próprio ônibus da Disney que eles mesmos cediam pra gente então assim, a gente não conhecia nada de trânsito nada de carro, nada de apartamento a gente não tinha ideia de nada e a gente decidiu vir morar aqui na cara e na coragem a gente não tinha contato nenhum, gente nenhum tem uma amiga da minha mãe que mora aqui nos Estados Unidos mas ela mora mais pra baixo na Flórida e assim, a gente tinha a opção de talvez ir pra cidade dela e talvez assim, contar com a sorte dela ajudar a gente com alguma coisa mas foi uma coisa que eu não quis, sabe? porque eu não queria ser um peso pra alguém eu não queria ter que ficar pedindo ajuda desse jeito porque eu odeio fazer esse tipo de coisa eu sou muito independente com essas coisas eu mesmo faço a minha pesquisa eu mesmo gosto de arrumar as minhas coisas eu não gosto de ficar dependendo de outras pessoas então provavelmente seria mais fácil arrumar emprego no começo, indo pra cidade dela? provavelmente, eu duvido que ela fosse negar uma ajuda mas é aquela coisa que eu falei no começo do vídeo eu não acho legal você colocar o peso dos seus sonhos o peso do que você quer fazer em cima de outra pessoa, sabe? e eu tô muito nesses grupos de face sobre morar em Orlando sobre morar nos Estados Unidos eu nunca participo eu nunca comento nada mas eu fico de olho no que as pessoas postam e eu percebo que muita gente vem pros Estados Unidos já assim, contando com certeza que a outra pessoa vai ajudar ele e depois chega aqui, gente e quebra a cara por quê? porque ninguém vai ser sua babá ninguém vai pegar na sua mão e fazer tudo de graça pra você as pessoas têm uma vida também as pessoas têm um trabalho ninguém tem a disposição total de poder te ajudar do jeito que você precisa então se você não tomar atitude se você não fizer por conta própria, gente vocês vão sofrer muito aqui muito mesmo já ouvi falar de vários casos em que a pessoa, por exemplo tem um amigo aqui nos Estados Unidos o amigo fala não pode vir, fica na minha casa aí eu arrumo um trabalho pra você e depois a pessoa chega aqui e ela percebe que não era do jeito que ela tava imaginando do jeito que ela tava se planejando pra ser, sabe? porque é isso que eu falei pra vocês as pessoas têm uma vida a pessoa provavelmente tem uma família tem um trabalho tem coisas pra fazer e você vai ser meio que um peso pra pessoa é o que eu sempre falo pra vocês pesquisem muito pesquisem, gente procurem vídeo no YouTube blog procura nos grupos do Facebook porque muitas coisas a gente não pode falar aqui no YouTube muitas coisas você não vai encontrar na internet você só vai encontrar ou com pessoas que moram aqui tipo assim, ah, pessoas de grupos de Facebook que estão ali compartilhando a vida abertamente ou então quando você vier e você vê por conta própria como que as coisas são porque tem coisas que a gente realmente assim não pode falar e você nunca vai saber de tudo você nunca vai estar preparado pra tudo então ok quando a gente decidiu vir pros Estados Unidos a gente pensou talvez nessa possibilidade de ir lá pra perto da amiga da minha mãe que talvez fosse uma coisa boa pra gente talvez fosse mais fácil mas a gente nunca foi assim pessoas de querer a coisa mais fácil geralmente a gente quer a coisa mais desafiadora e acaba dando merda mas no final dá tudo certo, sabe? então foi assim que a gente fez a gente decidiu ir pra uma cidade que a gente já tinha vindo antes mas que a gente não conhecia absolutamente nada eu fiz minha pesquisa eu fiquei, sei lá, gente quatro meses eu sei que é pouco tempo porque foi uma decisão assim muito cima da hora mas eu fiz minha pesquisa eu pesquisei muito, 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 muito muito, muito vocês não tem ideia, gente eu acordava vendo o vídeo no YouTube de tarde eu lia post em blog de noite eu tava lá nos grupos de Facebook tipo, rolando pra já ver vaga de emprego ver como é que era pra alugar apartamento ver dica de melhores bairros enfim, a gente fez tudo por conta própria e eu sou prova viva pra vocês que é possível sim vir pros Estados Unidos sem ter contato sem ter parente morando naquela cidade sem ter amigo sem ter nada, gente porque foi assim que a gente fez então a gente chegou e eu já fiz o vídeo falando pra vocês de como a gente arrumou esse apartamento aqui pra morar a gente foi, gente, sozinho os dois os dois com cara de adolescentezinho a gente foi passando de condomínio em condomínio a gente ficou, sei lá, tipo dez horas na rua andando a pé, gente porque a gente não tinha carro na época andando a pé passando de condomínio em condomínio perguntando buscando informação e foi assim que a gente alugou o nosso apartamento mesma coisa pro carro a gente procurou no Face a gente procurou em jornal a gente procurou em um milhão de sites e aplicativos e foi assim que a gente conseguiu o nosso carro óbvio que é sempre muito mais fácil se tiver alguém te guiando alguém falando ah, eu comprei dessa pessoa vai lá que ela pode talvez te ajudar ou então ah, eu conheço uma pessoa que mora num condomínio tal lá é um lugar legal sim, gente isso é uma coisa muito boa realmente, sabe você já vai dar um passo à frente mas muitas vezes você vai se limitar e ficar acomodado muitas vezes você vai sempre ficar dependendo de alguém pra poder te dar um guia pra poder te falar alguma coisa em vez de simplesmente ir lá e procurar sabe e eu acho que esse é um grande erro de muitas pessoas sabe ficar acomodado ficar só na indicação muitas vezes quando você abre o seu leque de possibilidades você encontra coisas melhores e que talvez você não fosse conhecer se você tivesse só ficado na indicação acho que a gente se limita muito por medo medo de não saber a língua medo de ficar sozinho medo de morar num lugar que a gente não conhece ninguém e sim gente realmente dá medo mas você também vai fazer amizades naquele lugar se você se dedicar se você persistir se você correr atrás e fazer sua pesquisa você sempre vai conseguir fazer o que você quer vai dar muita coisa errada vai mas isso também vai dar errado se você tiver um contato gente isso vocês podem ter certeza essa era a mensagem que eu queria passar no vídeo de hoje sabe muita gente se limita muita gente não vem pra cá por medo óbvio que dá medo óbvio que é muito desafiador você ir pra um lugar onde você não tem família você não tem amigos você não tem trabalho você não conhece nada você não fala língua é muito, muito, muito desafiador e sim seria mais fácil se você tivesse um contato mas que fique claro que isso não seria uma coisa limitadora pra você porque você é capaz você consegue fazer isso você consegue pesquisar você consegue fazer as coisas por conta própria minha mãe sempre me falou uma coisa que é Isabela você não nasceu grudada em ninguém porque eu sempre tive muito medo de fazer as coisas sozinha sabe sempre foi um desafio muito grande pra mim e realmente é isso você não nasceu grudado em ninguém você e sua família estão juntos e vocês vão conseguir fazer o que for necessário pra felicidade de vocês faça sua própria pesquisa pegue opiniões diferentes da sua ok? que é legal você falar só com pessoas por exemplo que acham Orlando uma cidade maravilhosa procure informações com pessoas que não gostam de morar em Orlando também pra você saber tantos pontos positivos e negativos é isso que eu sempre tento fazer aqui no canal sabe? mostrar os dois lados da moeda mostrar por exemplo que sim é maravilhoso você vir pra cá com contato mas também é possível você vir pra cá sem sabe? tipo isso não vai ser um empecilio pra você e se você tá com medo se você realmente assim você tá esperando a coragem chegar gente tire esse vídeo como incentivo a coragem nunca vai chegar se você não fizer ela chegar eu sei que às vezes a gente fica esperando alguma coisa cair do céu esperando alguém pegar na nossa mão e levar a gente esperando alguém falar alguma coisa pra tirar a gente do lugar mas você novamente você não pode deixar o seu destino na mão de outra pessoa você não pode esperar que outra pessoa te guie pro caminho que você quer seguir porque cada pessoa é uma pessoa diferente sabe? se essa pessoa nunca aparecer você nunca vai fazer nada você nunca vai seguir o seu sonho e fazer o que você quer enfim é só uma reflexãozinha pra vocês pensarem pra vocês refletirem e pra ver se ajuda vocês a terem mais coragem a dar mais a cara tapa e é isso gente se não der certo você sempre pode voltar pra trás então esse foi o vídeo de hoje eu espero muito que tenha ajudado vocês e assim gente só contando um pouquinho da minha experiência pessoal e de como eu vejo a vida hoje em dia porque eu realmente assim quando eu vim pra cá eu era outra pessoa eu tinha outra cabeça eu tinha muito medo e vivendo cada dia de uma vez e enfrentando as coisas que eu tinha medo de fazer eu fui descobrindo que é mais simples do que a gente imagina só precisa de um pouquinho de coragem e vai só vai e vamos ver no que vai dar enfim gente é isso então muito obrigada por ter assistido esse vídeo não deixe de me seguir lá no Instagram que é também de se inscrever aqui no canal e deixar o seu comentário então é isso gente tchau e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau